Lá, 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 lá Tantas você fez que ela cansou Porque você rapaz O que é que fez? Lá buscou para quebrece Onde o que? Onde menos falem mais Da primeira vez ela achou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes tinham deixado raízes do seu pena Depois perdeu a esperança porque o perdão também cansa de perdoar Tem certos dias em que a casa cai e faz curtir seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa se algum dia a tristeza quiser entrar E uma bebida por vento porque você pode estar certo e vai chorar Mas quando há... Cancha a luz e ele encerra Pode cantar, vamos lá Porque você, rapaz O que é que fez? A luz do da regra E esse coral bonito, hein? Pode ir menos, vai e vai Na primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes tinham deixado raízes do seu pena Depois perdeu a esperança porque o perdão também cansa de perdoar Lá, 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 Aplausos